O Pau Quebrou 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 Cheguei beba em casa e a mulher Enlouqueceu E o Pau Quebrou O Pau Quebrou O Pau Quebrou Cheguei beba em casa e a mulher Enlouqueceu Ai, que ressaca do carai, beba mais Ai, que ressaca do carai, beba mais Ai, que ressaca do carai Tô te pegado, paler Volta pra geral Obrigado pequeno, obrigado volta O meu coração pirata Toma tudo pelo a frente Mas a alma adivinha O preço que dobram da gente E fica sozinha Leva a vida como eu quero E sou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração O espelho me disse Você não contou Sou amante do sucesso Ele é o amante do que apesso Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Pelo caminho Quando a paixão não dá certo Com a porquê Eu não me permito Eu não me permito Já não vai adiantar E é começo do nada Sem reclamar As pessoas se convencem Porque a sorte me ajudou Porque a sorte me ajudou Mas não rica na semente E meu coração desejou O espelho me disse E você não contou Sou amante do sucesso Ele é o amante do que apesso Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não confesso Eu sei bem Eu sou Eu não me permito Quando a paixão não dá certo Com a porquê Eu não me permito Eu não me permito Já não vai adiantar E é começo do zero Sem reclamar Sem reclamar Já não me permito Quando a paixão não dá certo Com a porquê Eu não me permito Já não vai adiantar E é começo do nada E é começo do nada Sem reclamar E é começo do nada E é começo do nada Sem reclamar E é começo do nada Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu vou de baixo Eu vou de baixo Eu vou de baixo Jamal do pinceira E menino O swing é diferente Esse é o forró de banda A paquejada começou Parerão tocando Mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca O vaqueiro que a paluca Eu vou escolher quem vai pegar A torre é grande Não importa Gente chama na canhota Puxa o rap a mão e toca, adivinha quem ganhou Alguém me escute logo, sai logo, é surpreensado Monta aqui no meu cabalo e vamo ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Ou vai quicando, chamou Monta logo, vai, mais monta logo, vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Ou vai quicando e rebolando no galope do papai O piseiro é diferente Gravatura, DGR e Produções Monta logo, não produções Nativa e pretendimentos Chupou! O rapa que já começou, o paredão tocando Minha tudo, minha olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro que a paluca vai escolher O noré grande não importa, gente chama Na canhada, puxou, rampa a mão E torta de mim, é quem ganhou Alguém a me escute logo Está logo desse empresário Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Ou vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Ou vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, vou quicando e rebolando no galope do papai Columando e rebolando no galope do papai Chama, chama, joga para a parceria na transmitia Isso é Biden, programa! Boa, boa, boa Ar sometimes Fernandes Galeguim, rei do repertório, moral de colina Essa é do meu parceiro Rodrigo Chamalou Junto investidado com o Raquel, papai Quando a porteira bateu, percebi que tudo acabou Pensa em carreira e derrintei o outro, meu amor Vem com o Raquel assim Vem com o Raquel assim Eu sei que a nossa história chegou ao fim O nosso ninho desmaiou Não temos tempo pra te explicar O que passou? Eu sei que a nossa história chegou ao fim O nosso ninho desmaiou Não temos tempo pra te explicar O que passou? Era só uma menininha Quando tudo começou Sei que tinha tantos planos Do nosso ninho de amor Era só uma menininha Quando tudo começou Sei que tinha tantos planos Do nosso ninho de amor Assim, ó Quando a porteira bateu, percebi que tudo acabou Eu saí com a renda e da grita Ei, volta meu amor Quando a porteira bateu, percebi que tudo acabou Eu saí com a renda e da grita Ei, volta meu amor Fala só pra minha equipe Fala só pra tudo e não perde nada Do meu bom sucesso, papai Olha o que joga no swing aí de banda Relógio de GJR Produções O swing é diferente Olha o padrão de elegância dessa mulher Mas quando o feminismo vê Sabe como é Morena do cabelo gasteado Olhos verdinhos, velho da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Mas quando o feminismo vê Sabe como é Morena do cabelo gasteado Olhos verdinhos, velho da Ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão da visão de ela Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão da visão da beira-mar Exemplo de mulher E é independente Sabe muito bem o que quer Chama no swing aí de banda O swing é diferente Chama no piseira aí Olha o padrão de elegância dessa mulher Mas quando o feminismo vê Sabe como é Morena do cabelo gasteado Olhos verdinhos, velho da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Mas quando o feminismo vê Sabe como é Morena do cabelo gasteado Olhos verdinhos, velho da Ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão da visão de ela Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrada Mora em mansão da visão de ela Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem o que quer Grava tudo aí, DG Produções Chama no swing aí de banda Joga no piseira Amor Galeguim, feito repertório Moral de comida Papai, chama nos corações Então vem com o Akemi Era mora do sertão Marca de calor na mão lá no exterior Mas se mora na cidade Procura melhor Encontrei o amor Ou a morena do chaveiro verde Ou a estrutura dessas acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E conversa você contrai no seu amor E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor Alô Letícia, o vaquero se apaixonou, menina Era mora do sertão Marca de calor na mão lá no exterior Mas se mora na cidade Procura melhor Encontrei o amor Ou a morena do chaveiro verde Ou a estrutura dessas acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E conversa você contrai no seu amor E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor E o Matute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor Felipe Teclas, menina Eu sei que você contra o nosso amor Eu sei que você contra o nosso amor Eu sei que você contra o nosso amor Obrigado.